Ele usou uma estratégia no Mineirão, no 3x0 da eliminatória, que, cara, você não pode ser escalando e escalado de saída, desistiu na reta final. O prof pediu a palavra. Lédio, tá na hora do Rodrigo, Lédio? Já era pra ter começado jogando. Com atrevimento, pra ter velocidade pelo lado, improviso. Cheat tá demorando a usar o Rodrigo. Duas mexidas no Brasil. A torcida queria ver o garoto. Tem feito ótimas atuações no Real Madrid. Rodrigo em campo. 26. Rodrigo, tá no garoto, talento puro. Décima finalização da Argentina. O Brasil só finalizou cinco vezes. Uma chance, claro, de gol. E o Brasil erra de novo. Mais um cruzamento. Zero, Brasil, um pra Argentina. Gol de Messi, tá no Rodrigo. Rodrigo. Temos 35. O Brasil busca o empate. Rodrigo. Bola na entrada da grande área Danilo. Richarlison se movimenta pelo meio. Coutinho trabalhando na direita. Bola pro Rodrigo. Foi longa pra ele. Foi longa pra ele. E é tiro de meta pra Andrada. Falta do Rodrigo. Tudo. E o que me... Olha um pouquinho assim, em relação à Argentina... Tchau. Tchau.